Quantas ideias maldosas possui o order. Todo cuidado é pouco para não cair numa dessas. Coragem de Ana, lute Spielberg. Clodovil Especial, hoje, 10h30 da noite. Neste sábado, você vai rever os melhores momentos de Clodovil Abre o Jogo. O lado engraçado, profundo, inteligente das pessoas famosas. Os melhores momentos das entrevistas reveladoras de Clodovil Abre o Jogo. Neste sábado, 10h30 da noite. Cume! Doente? Você pega meu carro e ainda bate? Ô, filhão, amanhã vai comprar um... O seu pai está aqui e ele fica no fim. Trombada da estrela, amassa e desamassa, mas não deixe seu pai saber. Participe da grande promoção Volta Olímpica Ford. Fique de olho na TV Manchete durante as transmissões das Olimpíadas. Toda vez que aparecer o nome do veículo Ford na tela, anote o nome do veículo e o dia em que apareceu. E você só tem que anotar seis nomes diferentes e as datas em que eles apareceram. Em seguida, mande sua carta para a TV Manchete, fecha postal 765 Rio de Janeiro. No final das Olimpíadas, vão ser solteados dois novos Ford e a TV Manchete no Supersérie. Quem ganhar, vai dar todas as voltas que quiser. Participe! Acenda esta chama. Ele precisava subir no ringue e realizar uma luta em nome da luta. Geekboxer, o campeão. Mestre nas artes marciais, ele cresceu com sede de brilhantes. O Invencível. Geekboxer, o campeão. E O Invencível. Lançamentos top tape já na sua locadora. Neste sábado, no Milkshake, Lamparina e Zé Bonito, num programa arretado. Evandro Mesquita, Viver, Giliar, Sula Miranda, Os Apolos, Zé Ramalho. Um grande amor do passado, se transforma em aversão. Milkshake, sábado, uma e meia da tarde. Drama Shop apresenta o encontro número um da MPB. Rio Show Festival. Prepare o seu coração. 31 de julho, estreia com Simone, Neymato Grosso, Rafael Rabelo, Naná Vasconcelos, Carlinhos Brau. Rio Show Festival. Rio Centro, 31 de julho a 9 de agosto. Promoção, Jornal O Globo. Ingressos a preços populares nas lojas de classificados do Globo. E postos Itaipava.